Marco, você sempre fala então, o casamento, qualquer área que você vai tratar, você se refere a partir do evangelho, né? Eu acho que o evangelho é a base pra você enxergar casamento, finanças, vida de igreja, tudo. Mas o que de fato, todo mundo diz evangélico, Marco e até uma pesquisa que eu fiz na CCB uma vez, perguntando para as pessoas o que era evangélico. Assim, quase 100% não tinha a mínima ideia do que é evangelho apesar de se dizer evangélico as respostas mais absurdas possíveis. O que é evangelho, Marcos? Por que que isso muda a maneira de eu enxergar casamento em todas as áreas da vida? O que é evangelho? Primeiramente. Bom, a palavra evangelho o grego a palavra evangelho no português é uma transliteração da palavra grega evangelion. e que significa nada mais nada menos que uma boa notícia. Então, o evangelho é uma boa notícia. É uma boa notícia porque nós não somos. A palavra de Deus diz que Deus criou esse mundo esse universo e ele criou tudo muito bom. E ele criou o ser humano a sua imagem e semelhança e Deus criou o bom. mas o homem o primeiro casal desobedeceu a Deus e nesse momento a Bíblia diz que entrou o pecado. Então, o primeiro casal Adão e Eva pecaram contra Deus eles foram separados da presença de Deus. Eles não poderiam mudar os seus filhos nasceram em pecado os filhos dos filhos dele os filhos dos filhos dele até chegar em nós. todo ser humano nasce em pecado separado de Deus. Você pode participar da CCB você pode participar da CCL você pode participar de qualquer lugar você já é pecador desde que você nasce e por ser pecador desde que nasce comete inúmeros pecados e a religião seja ela qual for não tem o poder de mudar isso. Mas Deus amou pecadores e ele então deu o seu filho Jesus isso é o evangelho. Quando Jesus é o Deus que se fez homem ele veio ele obedeceu tudo que Deus estabelece porque Deus exige perfeição e Jesus veio e cumpriu toda a lei e a conclusão do cumprimento da lei de Jesus foi quando ele morreu na cruz em favor dos seus. Então Jesus veio e morreu na cruz pra pagamento dos pecados de pecadores todos não todos aqueles que creem no que Jesus fez na sua morte e ressurreição para pagamento dos seus pecados e se arrependem dos seus pecados e colocam a fé que é dada por ele no que Cristo fez de graça porque é de graça e o recebe como salvador e senhor se arrependendo dos seus pecados eles então essas pessoas creram no evangelho então o que que é evangelho evangelho é o que Cristo fez pra salvar pecadores evangelho é morte e ressurreição de Jesus e que nós precisamos crer quando uma pessoa crê no evangelho e ela só pode crer pela ação soberana do Espírito Santo porque ela não quer quando o Espírito Santo vem e abre a mente e o coração e ela crer no evangelho o Espírito Santo passa a habitar nela e aí então ela vai poder pela graça de Deus obedecer o que a palavra de Deus diz como você falou em finanças no trabalho no casamento e todas as áreas da vida porque Cristo agora habita nela Paulo diz eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu mas Cristo vive em mim não é eu marco vou tentar fazer as coisas não é Cristo em mim vai me conceder graça e poder pra viver e obedecer a palavra mas eu erro ainda sim por isso que a maravilha do evangelho quando Cristo veio ele me perdoa de todos os meus pecados passado presente futuro ainda que eu pegue coisa que eu não quero porque eu tenho Espírito Santo ainda que eu pegue que eu cometa pecados eu já fui perdoado na cruz em Cristo pra sempre então o evangelho é isso é o que Deus fez em Cristo o meu filho tava conversando com um rapaz que é da igreja evangélica recentemente e aí ele fez essa pergunta pra ele e ele falou fulano o que que é o evangelho o evangelho é Marcos Lucas Mateus não não o que que é o evangelho e ele é ele se diz evangelho e ele falou sim eu não sei infelizmente a pesquisa que você fez aí a maioria das pessoas não tem a menor ideia do que é o evangelho evangelho é o centro da bíblia Paulo diz que o evangelho é o poder de Deus pra salvação de todo aquele que nele crê que crê em Cristo é a maior manifestação do poder de Deus não são os milagres de ressuscitar a morte não são revelações que Deus deu evangelho é a maior manifestação é a maior manifestação do poder de Deus pra salvação de pecadores sem evangelho vai todo mundo pro inferno seja da CCB seja da CCL seja do que for então o evangelho é o que Deus fez em Cristo pra salvar pecadores como eu você e cada uma das pessoas que estão aí com a gente mas e a a Obrigado.